Eu faço parte do grupo de trabalho da Undime, que está trabalhando junto com a Secretaria Estadual de Educação no regime de colaboração. Nós temos feito muitas e muitas discussões. O Luiz Miguel brincou outro dia. Um dia a gente rosna um para o outro, no outro dia a gente está sorrindo um para o outro. Mas é isso aí. Isso é trabalho em conjunto, isso é trabalhar com a diversidade. Mas o que nos une? Nós somos todos educadores, todos nós só queremos uma coisa, a melhor educação possível. E a gente fica até um pouco triste quando o Luiz Miguel falou uma coisa que é tão verdade. Alguns países se transformaram tão profundamente em 20, 30, 40 anos, porque mudaram o seu sistema educacional. E a gente vem vindo de uma maneira muito e muito lenta, que é onde me tem colocado desde o início, desde quando foi realmente homologada e saiu a versão da BNCC. Não é só um novo currículo. Nós temos uma grande oportunidade de transformação da educação. Mas depende de como a gente vai fazer isso. Pode ser uma grande transformação, pode ser uma pequena transformação, pode não mudar quase nada. O tempo vai dizer. Mas quem vai determinar isso somos nós, com a nossa postura. Então, a Undime tem colocado isso muito fortemente. Não é só construir um novo currículo, implementar um novo currículo. Nós estamos numa rara oportunidade, uma rara oportunidade no Brasil, de transformar a educação. E o ser humano só transforma, só muda comportamento, quando muda a forma de pensar, quando muda o que a gente chama de paradigma. Então, eu sou psicóloga de formação, além de ser professora, eu sou educadora desde os 17 anos de idade, por isso que eu nem consigo falar sentada. Já é esse paradigma que eu aprendi assim, que o professor fica em pé, na frente da sala. Não é isso? Então, é difícil fazer uma outra coisa. Está vendo? A gente é movida por paradigmas. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu tenho trazido, por esse viés da psicologia que eu tenho, porque eu sei como é difícil. Não tem nada mais difícil para o ser humano do que mudar o comportamento, mudar crenças. Não tem nada mais difícil. Às vezes, a gente quer mudar, a gente se esforça para mudar, conscientemente a gente quer mudar e não consegue mudar. Nós temos grandes amarras. Então, eu vou começar a fazer uma provocação. Eu queria que levantasse a mão para mim. Quem é que corta queijo de Minas assim? Queijo de Minas. Porque esse é o jeito correto de cortar queijo de Minas, certo? Não é o jeito correto de cortar queijo de Minas? Com certeza. E tem gente que faz isso, destroça o queijo de Minas. Quem é que corta o queijo de Minas assim? Levanta a mão aqui. Como vocês fazem isso? Não é? Tem alguma diferença no gosto? No tamanho da fatia? No quanto vai durar? Na sustentabilidade do queijo de Minas? Nenhuma. E por que 90% das pessoas cortam queijo de Minas assim? É um paradigma. Queijo de Minas se corta assim. É uma crença. O que é isso aqui? Prato preferido. Nós estamos na cidade da pizza. São Paulo tem a melhor pizza do mundo. Não é uma pizza belíssima? Dá vontade de comer. Não estamos com fome agora, mas dá. E isso aqui? Eu não sei. Isso é estranho. Não é estranho? Primeira vez que eu comi uma pizza de metro, eu falei, não sei. Por que ela não pode ser desse jeito? É tão confortável. Minha evidência que eu não conheço por gente, eu como pizza assim. Por que tem que vir agora uma pessoa e fazer uma pizza assim? Qual é a diferença de gosto? É o mesmo dos ingredientes, a mesma receita, é um formato. Isso nos incomoda terrivelmente. Quem tem um pouco de toque, todos nós temos algumas normas, quem tem toque, por exemplo, não come um queijo desse, cortado desse jeito, mas de jeito... Eu duvido que coma. Duvido. Então, comer uma pizza assim, não sei. Eu nunca comi, comi de metro, mas não quadrado assim, não sei. Eu olho, é meio esquisita. Enfim, o que é isso? O paradigma. Tem várias definições de paradigma. Eu gosto de uma muito simples, que é isso aqui. É um pressuposto, é uma crença, é uma premissa. Só que, vamos olhar primeiro aí, é uma estrutura mental, composta de teorias, experiências, métodos, organizam a realidade no nosso cérebro. O nosso cérebro, imediatamente, quando vê um queijo de Minas, você pega a faca e quer cortar do jeito que você aprendeu a cortar queijo de Minas. Você não quer cortar de outro jeito. E é um sacrifício a gente cortar um queijo de Minas de uma forma diferente. Porque é muito difícil mudar a paradigma. E é isso que eu quero discutir um pouco hoje. Porque não adianta a gente falar, vamos ter uma nova educação, só porque a BNCC e o Currículo Paulista, que estão lindamente escritos, nos dizem que, a partir de hoje, nós vamos fazer educação integral, nós vamos trabalhar as habilidades, nós vamos ter metodologias inovadoras, e todos seremos um professor diferente amanhã. Não seremos. Nós teremos muita dificuldade de sermos diferentes do que somos. Por quê? Porque nós somos pessoas que estão se construindo desde o momento que nascem, formando estruturas mentais que regem, consciente e inconscientemente, nossas atitudes. E nós temos crenças. E como é que a gente muda isso? Com muito esforço consciente. Você precisa segurar seu toque, começar a cortar o queijo de outro jeito. Até bom, porque você evita Alzheimer, começar a fazer coisas diferentes. Escovar o dente com a mão direita, quem é canhoto, por exemplo, como eu, quem não é, com a mão esquerda, mudar o roteiro. A gente tem que começar a desafiar o próprio cérebro. A gente não muda muito fácil. Como eu falei, não é do meu paradigma que o professor fica sentado. Eu sempre tive o horror do professor. O professor que senta, ai, meu Deus, é uma preguiça. Ele não tem... Vai ficar ditando coisa sentada, pelo menos ditando coisa em pé. Ele tem um pouco mais de interação com a sala. É assim que eu via a professora quando eu era aluna. Então, eu tenho horror de falar sentada. Eu não consigo. Isso no meu inconsciente, você está sendo uma péssima pessoa educadora, porque você está com preguiça. Pelo menos fica em pé. Daí você já mostra que você é uma professora melhor. Nós temos que questionar nossas crenças. Senão, sabe o que nós vamos ter? Um novo currículo. E como isso vai transformar nossas escolas? Não vai. Isso é uma ilusão. Desculpa, não vai. Qual é o seu paradigma de educação? Qual é o nosso paradigma da educação pública? Porque nós temos ideias muito diferentes do que é a educação privada hoje no Brasil, do que é a educação pública. E onde nós põemos nossos filhos? Às vezes, nós trabalhamos tanto para pagar uma escola particular, e nós trabalhamos na rede pública. O que nós estamos fazendo? Então, qual é o nosso paradigma da educação? Se a gente não parar um pouco para pensar sobre isso e sair fazendo um novo currículo, nós não vamos estar fazendo uma transformação na educação. Desculpa, isso não vai acontecer. Olha isso. Uma sala de aula do século XVIII, uma sala de aula atual. Qual a diferença? São os dois queijos ali, gente. É o mesmo queijo de Minas. Nós estamos fazendo... Tem um estudo da arquitetura que é assustador. Pensar na arquitetura mundial, nos últimos 100 anos, tem duas estruturas que não mudaram. A forma de construir presídio e a forma de construir escola. Não mudou. O resto tudo mudou. Nós temos prédios hoje, habitações, as casas. Você pega uma casa antiga, nem pensa todos os quartos dando para a sala, o que é aquilo. Tudo mudou. A escola não mudou nada. Não temos nem da sua estrutura física. Então, é fácil mudar? Não é fácil mudar. Saiu um livro, há dois anos atrás, do Julian Gemma, um fotógrafo. Inclusive, a capa do livro é do Brasil. Ele tirou fotos de salas de aula do mundo inteiro. Chama isso. Retratos de sala de aula. Foi só isso que ele fez. É um livro de fotos de sala de aula, que é um encanto de ver. Eu trouxe algumas fotos só para vocês se deleitarem aqui. Eu adoro esse livro aqui. Porque a gente vai vendo, olha... Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Olha quantos países e todo mundo está no mesmo modelo de sala de aula. Então, estamos fazendo inovações, estamos. Alguns países estão avançando muito, sim, colocando tecnologia dentro de sala de aula. Estamos cortando o queijo de Minas do mesmo jeito. E daí eu trago uma outra provocação, que também tem uma fotógrafa que fez, registrou famílias ao redor do mundo inteiro, também é um trabalho lindíssimo dela. Você tem famílias de todo jeito, de todo nível social, milhares de coisas. As famílias também têm as suas mesmas características, as mesmas demandas. E toda família quer o quê? Quem tem filho quer o quê? Que seu filho seja bem-sucedido, seja feliz. Todo educador quer o quê? Que seu aluno seja bem-sucedido, seja feliz. E nem as famílias e nem a escola estão dando conta do recado, porque estamos trabalhando sozinhas, apartadas. Então, é claro que não vou dar uma aula aqui de história e educação, tem muita gente aqui muito mais especialista nisso do que eu, mas só para pensar em algumas coisas, a história de evolução da família, da educação e da escolarização. E só lembrando o seguinte, família e escola são duas invenções sociais. Nós criamos essas duas instituições do jeito que elas são. Como alguém criou a receita do queijo de Minas e a forma de cortá-lo. Então, nós criamos a escola e nós criamos a família. São invenções sociais. Então, a gente tem que se perguntar, elas ainda fazem sentido do jeito que elas foram criadas? É para funcionar desse jeito? A família está se reorganizando por uma iniciativa social às pessoas. Hoje, nós temos configurações de família que, há 30 anos atrás, ninguém pensava. Há 50 anos atrás, eram inimagináveis. A família está aí, a escola continua lá. Historicamente, a formação da pessoa, que hoje a gente tem que fazer várias teorias, vamos ter uma mesa aqui lindíssima, com um grande especialista para ver o que era educação integral, a humanidade já sabia fazer isso. A gente criava pessoas de uma forma integral. Por quê? Porque as comunidades faziam isso, a tal da vila. A gente adora aquele ditado. Precisa de uma vila para formar uma pessoa, e é mesmo. Só que nós desmantelamos a vila. Nós desmantelamos isso. Então, nos últimos séculos, aconteceu isso. As funções que eram desempenhadas pela vila, agora fragmentou tudo. A escola não está dando conta sozinha, a família não está dando conta sozinha. Então, do mesmo jeito lá, nós temos um paradigma de que a família é para fora do portão da escola, e o aluno, quando entra, é responsabilidade nossa, educadores. Prepotência, engano, está só nos trazendo o quê? Tristeza, depressão, frustração. Nós não damos conta sozinhos dos nossos alunos. E, se a gente quer transformar a educação, a gente precisa pensar nisso. Não adianta só ficar pensando em conteúdo curricular e metodologias de ensino. Nós temos que pensar nisso. Quem é que forma o cidadão? Quem é que educa a nova geração? É a rua? É a família? É a escola? É só a escola? É a família? É um atacando o outro, que hoje é o que a gente faz, com uma dificuldade imensa de diálogo? Então, até o século XIX, era muito claro isso. Quando você criou a escola e foi se abrindo a escola para todos, a escola cuidava daquilo que se chamava instrução e a família deveria dar educação. Alguns teóricos ainda hoje falam que a função da família é educar e da escola ensinar. Cadê a separação disso? Isso não é possível. Não existe. Nós estamos formando pessoas. Hoje, é possível a gente dizer isso? A gente só aprende dentro da escola e a gente é formado pela família? Isso é um absurdo. Então, por que essa frase? Não, a família tem que educar e a escola tem que ensinar. Não existe isso. Nós estamos sendo formados o tempo inteiro, desde o momento em que a gente nasce. E vamos formando paradigmas mentais, estruturas mentais que vão dirigindo do nosso comportamento. É assim que se forma uma pessoa. E como é que eu pego uma pessoa dentro de sala de aula que eu não tenho a menor noção do que acontece na casa dela e digo que eu quero fazer educação integral com essa pessoa, se eu não conheço nem de onde ela vem? Então, reflexões. Apesar de tantas pesquisas demonstrarem que a participação da família na vida escolar melhora o rendimento de aluno, no mundo inteiro tem pesquisa aqui, o Itaú fez uma pesquisa interessante no ano passado, algumas experiências de cidades trabalhando com a família. A gente ignora isso. Nós não estamos conseguindo fazer. Por que a família continua fora da escola? Qual o nosso paradigma da relação entre família e escola? É isso que a gente tem que pensar. Qual é a nossa crença? Porque, se a gente não muda a crença, nós não vamos mudar a atitude. Então, estou fazendo tudo isso para realmente fazer algumas reflexões. Por que temos tanta dificuldade em considerar que educação integral não existe se alienarmos o aluno do seu contexto cultural? Educação integral não é trabalhar integralmente o indivíduo. Aliás, é, mas se você acredita, se o seu paradigma é o indivíduo fora do seu contexto não faz sentido nenhum. Se você tivesse nascido no Japão e nem aqui, você seria a pessoa que você é hoje? De jeito nenhum. O contexto cultural e o tempo, a época em que você nasce, onde você nasce, e a comunidade que você vive, é que faz você quem você é. Não é só a sua genética. Então, eu não posso alienar a pessoa do contexto. Educação integral fora do contexto não existe. E de que cultura nós estamos falando, que eu tenho que entender a cultura da pessoa? Cultura familiar. A cultura do seu ecossistema, mesossistema social, ou seja, o bairro que ele vive, a casa que ele vive, os lugares que ele frequenta, a rua que ele mora, o bairro. E tem aí um teórico maravilhoso, Yuri Brunfembre, ele é considerado um dos maiores teóricos do desenvolvimento humano do século XXI. Morreu há 14 anos só. E ele fala uma coisa, ele traz uma abordagem da teoria, exatamente isso. Então, você tem lá uma representação disso, é a bonequinha russa, a matrioshka. Você tem a criança, só que ela não nasceu como uma batata, assim, surgiu. Ela nasceu dentro de uma família. Esse é o seu primeiro referencial de vida, de formação, de cultura. Então, está lá a criança dentro da família. O segundo núcleo social que a criança vive, pelo tempo que ela passa nele, que é fundamental para essa formação, é a escola. Então, a escola quer acessar a família, a gente quer acessar lá o aluno, só que a gente quer pular a bonequinha da família. A gente quer pular. Ignora a família, vamos trabalhar só a gente. Então, esse contexto social que nós faz quem somos. Isso aqui é só uma frase dele, que é muito bonita. Estou terminando, porque eu já recebi um... O Henrique também... Não, a Luana me mandou ali um... Acabou o meu tempo. Eu vou passar. Mas toda criança, para se desenvolver plenamente, precisa, pelo menos, de um aluno que seja completamente louco por ela. Então, nós temos que ser completamente loucos pelos nossos alunos, a ponto de... Temos a coragem de mudar paradigmas, de pensarmos o que é que estamos fazendo como educadores e do que a gente considera realmente como educação integral. A gente precisa ressignificar... Opa, acabei de ganhar dez minutos. Beleza. Como queremos formar crianças e jovens? Essa é a grande oportunidade que a BNCC nos traz. Não é só ter novos componentes curriculares, trabalhar habilidades emocionais com metodologias ativas. Gente, isso não vai ser suficiente. Nós temos que realmente definir papéis e funções para as comunidades, para as famílias e para as escolas. Tem muitas iniciativas. Hoje não é o momento de discutir isso. Como é que nós vamos fazer isso? Tem muito caminho já trilhado, tem muita forma de fazer. Nós temos que discutir isso na implementação do currículo paulista. Então, os caminhos possíveis é isso. É preciso uma vila inteira para educar uma criança? Sim, com iniciativas da escola. A escola tem um papel fundamental, que muitas e muitas iniciativas ao redor do mundo, e no Brasil também tem muitos trabalhos interessantíssimos, de sucesso. A escola tem que tomar iniciativa, porque quem se trancou para dentro do muro e pôs a família para fora, fomos nós. A escola fez isso. Colocou essa barreira, essa distância. Agora a gente fala que a família não quer participar. O pai não se importa. Ele não sabe nem o nome do professor de aluno. ouvi essa semana. Ele não vem na reunião. Eu criei três filhos, agora estão só os anos. É mais chato do que reunião de escola. Só chama a gente para reunião ou para reclamar de filho. Eu nunca fui chamada na escola para uma mesa de professores fazendo elogios do meu filho. Vemos aqui chamar a senhora para saber como o seu filho é maravilhoso. Nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Então, é só para reclamar. A única coisa gostosa para ir na escola é ver a criança dançar, em festa, fazer apresentação aqui. Isso é uma delícia mesmo. Agora, reunião é horrível. Então, o que a gente vai fazer dentro da escola? Eu vou bater a porta da escola e falar, com licença, eu quero entrar e passar um dia aqui. Alguém pode fazer isso? Mesmo uma escola que você pague? Por quê? A coisa mais preciosa que você tem é seu filho. Ele está lá dentro. Quatro, cinco, seis horas por dia. Você não pode entrar? O que é isso? Porque a gente não sabe receber. Deus me livre. O que eu vou fazer com a mãe dentro de sala de aula? Meu Deus, vai ficar aqui me criticando ou reclamando da merenda? Ou falando ou não sei o quê? Precisamos criar oportunidades para isso. E tem redes que estão fazendo isso. A escola pode fazer isso, chamar a família, chamar a comunidade. Isto é fazer educação integral. Não só trabalhar vários conteúdos, desenvolver várias habilidades no aluno. Educação integral é isto. É no contexto, na cultura do indivíduo, sua família, sua comunidade imediata. E tem cidades fazendo coisas maravilhosas com isto. Modéstia à parte, agora, Tremembé, de onde eu tenho o grande orgulho de ser secretária de Educação. E esse trabalho não é meu, é de uma equipe. Todas as escolas são abertas. Eu tenho pais e membros de comunidades circulando nas minhas escolas todos os dias da semana. Então, é possível, sim, fazer. A base estabelece isso. Não vou repetir, que a gente tem que desenvolver conhecimentos, habilidades, ok, para formar uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Se eu não conheço nem a cultura do aluno, fica impossível. E ela propõe novos paradigmas mesmo. A base nos convida a isso. Qual é o papel da escola, o papel do aluno, formas de ensinar e aprender. Então, a minha provocação aqui hoje é essa. O papel da escola. Nós temos um papel fundamental, mas nós temos que começar a cortar o queijo de outro jeito. Senão, pode vir o currículo que vier, pode implementar qualquer currículo. Daqui a dez anos, nós vamos estar muito parecidos com o que a gente está hoje. Então, esses fundamentos no desenvolvimento de competências e compromisso com a educação integral, essa é a minha abordagem da educação integral. Vou até passar aqui. Como eu falei, o currículo paulista também está belíssimo, ele afirma esse compromisso. Ficou lindo mesmo o currículo. Acho que foi um trabalho sensacional. O que eu estou dizendo é que eu fico muito preocupada com todas as coisas que eu já tenho ouvido, todos os eventos que eu vou, que nós estamos falando muito das competências que a gente quer desenvolver, das metodologias ativas, ou como quer chamar, que nós queremos ter para melhorar a nossa sala de aula. Nós não estamos falando do essencial. Nós temos que mudar o nosso paradigma. Nós temos que pensar a escola de um jeito diferente do que a gente pensa. Senão, não vai dar. Então, isso está na BNCC também. As adaptações curriculares devem resultar de um processo participativo da família e comunidade. Nós estamos fazendo isso? Então, agora, o processo de implementação. As cidades estão aderindo ao currículo paulista. Obviamente, cada rede, cada sistema municipal é autônomo fazer as suas adaptações curriculares e tem que fazer, senão não vai estar adequado ao seu contexto, às suas particularidades. Mas estamos fazendo isso com a família e com a comunidade? É uma pergunta. E essa frase que eu amo de paixão, que eu acho que todo educador tem que pensar muito seriamente. Você deseja cuidar de uma criança? Eu acho que a gente quer ser educador para cuidar de uma criança ou de um jovem. Cuide dos adultos que cuidam dela. Porque os alunos não são nossos. Eles passam por nós. Nós temos uma responsabilidade imensa. Deseja cuidar de uma criança? Cuide dos adultos que cuidam dela. E, só para terminar, meu profundo desejo. Que São Paulo, nós estamos aqui falando de currículo paulista, e cada um de nós possa ser esse peixinho dourado. Enquanto todo mundo continua fazendo as mesmas coisas, que a gente possa refletir e buscar um jeito de fazer diferente. Isso é mudar de paradigma. Isso é cortar o seu queijo de uma forma diferente, é comer uma pizza quadrada. E, agora, eu lembrei de uma coisa muito bacana. Como é que a gente corta abacaxi? Rodelas, não é? Sabe o que acontece? Porque é um jeito super bacana também de cortar abacaxi assim. Quem pega as pontas só fica azedo. Quem pega as fatias do meio fica com a parte doce. Se você cortar o abacaxi assim, você vai ter aquelas fatias compridas, igual a melancia. Já pensou nisso? Ela fez até uma cara assim. Não, nunca vi um abacaxi cortado assim. Então, olha como é bacana. É muito melhor. Todo mundo pega uma parte doce e uma parte azeda do abacaxi. Isso é democracia, isso é uma coisa justa, isso é equidade. Muito obrigada. Obrigado.